E agora eu vou direto com a Revana porque é o seguinte, feriado de carnaval, muita gente deixa a capital para viajar, só que aí hoje é terça-feira, dia de voltar para casa, é! E aí quem vai pegar a estrada precisa ficar muito atento, muito atento mesmo, até porque chama a atenção, Revana, conversando hoje de manhã com o inspetor Neuton Moraes, o número de infrações, ou seja, esse é o momento mais perigoso desse retorno para casa, não é isso? Boa noite! Boa noite, Fred, boa noite a todos, exatamente, as pessoas ficaram quatro dias fora, alguns até mais que isso, conseguiram ampliar ainda mais esse carnaval, e aí depois querem voltar com muita pressa, e é onde esses acidentes acabam acontecendo. A gente estava falando agora há pouco aqui, o Major Clayton está aqui ao meu lado, vai participar com a gente dessa entrevista para a gente falar justamente sobre esse tema, muita gente nessa pressa acaba ali acontecendo saídas de pista, às vezes invade a pista contrária e ocasiona, e vários tipos de acidentes. Então a gente já começa fazendo um alerta para o motorista, que vai pegar a estrada hoje no finalzinho do dia, às vezes amanhã de manhã. Muito boa noite para o senhor. Então vamos começar alertando o motorista. Primeiramente, calma nesse retorno para casa. Boa noite a todos, é um momento de muita movimentação na rodovia, é a volta de um feriado prolongado, um feriado de carnaval, um feriado festivo, as pessoas realmente têm pressa para chegar no seu destino final, mas nós sabemos que a pressa é um dos elementos causadores, às vezes, até de acidentes no trânsito. Então é o momento da gente pedir ao condutor para que reduza a velocidade, para que preste atenção na sinalização de trânsito, para que não haja com imprudência, porque a imprudência também tem sido um fatores determinantes nas questões dos acidentes de trânsito, principalmente com vítima fatal. Major, muita gente vai curtir a festa aí até mais tarde, uma hora da manhã, meia-noite, vai beber, e aí quer sair amanhã cedinho. Essa pessoa, ela pode ainda estar sob efeito de bebida, né? Qual que é a orientação, então, para quem está bebendo, para nesse retorno para casa ser mais tranquilo? A orientação que o Comando de Policiamento Rodoviário transmite aos condutores é que observem as condições do veículo antes de pegar a estrada, verifica as condições dos pneus, aos limpadores e também, não somente isso, mas também as condições fisiológicas do condutor. Isso deve ser observado. A questão da bebida alcoólica, o cidadão fez a ingestão na noite anterior, ele deve, sim, aguardar um longo período, né? Para poder, só assim, quando estiver restabelecido suas condições físicas, que ele possa pegar a condição do seu veículo. E também, aliado a isso, a questão do cansaço. Não só a questão da bebida, mas a questão do cansaço, uma noite mal dormida, né? Não descansou, então isso também tem resultado nos acidentes de trânsito nas rodovias. Qual que é o melhor horário para voltar, né? Se ele estiver em boas condições, né? Físicas falando, melhor voltar hoje ou melhor voltar amanhã? Geralmente, nesse período de carnaval, quando é mais tranquilo para o motorista? Olha, no final, sempre no final do dia, é um período mais de maior movimentação nas rodovias. A pessoa passa ali o dia com a sua família e no final da tarde ele quer ir embora. Mas é fugir desses horários de pico, às vezes no início da manhã, né? Ou no horário de almoço. Então, assim, sair dos horários de pico para poder tentar pegar uma rodovia com menos movimento. Vale lembrar que a polícia... Oi, Fred. Desculpa, deixa eu te interromper aqui um pouco só para perguntar uma coisa para o Major, porque o que acontece? Primeiro, Major, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E o que acontece, que é um ponto importante que a Revana trouxe agora há pouco e também que o Major falou. A imprudência é o fator que mais está causando acidentes. E nesse retorno para casa, Revana, há um modo diferente, porque as pessoas ficam eufóricas para voltar para casa depois de alguns dias fora de casa e tem esse fator do cansaço, a alta velocidade, ultrapassagem. E essas dicas que o Major trouxe são dicas realmente muito importantes. Eu queria saber, Major, hoje, o que o batalhão observa do comportamento do motorista com relação ao ano passado. Porque, por exemplo, esse ano, o cinto de segurança tem muito problema, a falta da cadeirinha tem muito problema, mas a imprudência está superando tudo, né, Major? Major, o Fred pergunta com relação à falta de cadeirinha, a falta desses elementos de segurança. Como é que está sendo avaliado isso? Isso está sendo colocado em prática? Olha, Fred, o Comando de Policiamento Rodoviário tem empregado a força máxima com seu efetivo nessa operação carnaval, no intuito de fiscalizar os condutores imprudentes, mas também como orientar, né, procurar orientar também durante as abordagens, né, ao cidadão colocar o cinto de segurança, a condicionar a criança de maneira correta na cadeirinha, né, a também não mexer no celular, que esse também tem sido um dos fatores muito grandes, a falta de atenção devido ao desvio ali, olhando o celular, então isso tem... E a gente tem procurado estar na mídia, nas redes sociais, informando o condutor e trazendo ele essa consciência para ter um trânsito mais seguro. E quem realmente desobedecer essas orientações, desobedecer as leis de trânsito, vai ser multado, né, porque o efetivo da polícia militar, ele foi dobrado. Sim, nesse primeiro momento a gente tem procurado alcançar o condutor numa medida preventiva, como orientação, mas se a gente percebendo que a orientação não está surtindo efeito, será passado para uma segunda etapa, que é a autuação, né, o condutor também precisa sentir no bolso também, para que ele tenha essa reflexão da ação dele no trânsito, né, pode trazer consequências graves. Muito obrigada pela participação, bom restinho de plantão. Fred? Revana, muito obrigada, agradeço também ao Major aí pela participação aqui, trazendo as informações aqui dentro do Cidade Alerta. Revana volta daqui a pouco com a gente.